Olá! Você quer realizar pagamentos com o seu smartphone e transferir dados para aparelhos próximos? Confira o passo a passo para ativar e configurar o NFC. Em primeiro lugar, entre nas Configurações, acesse o menu Conexões, selecione NFC e pagamentos sem contato e toque para Acionar. Depois, toque em Pagamentos sem contato e escolha o serviço de pagamento de sua preferência. Você pode ativar e desativar o recurso rapidamente por meio do painel rápido, tocando no ícone da função. Se precisar, entre em contato com o nosso suporte técnico. O atendimento pode ser via telefone ou 24 horas. Por meio do nosso chat ou WhatsApp. Você também consegue agendar um atendimento em um centro de serviço autorizado. Obrigado por assistir e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti